Nova Yamaha N-MAX 160 ABS. Existem N motivos para você ter a sua. Modelo 2017 com o motor mais potente da categoria. Única do segmento que já vem com ABS de série e freio a disco nas duas rodas. Painel completo com função Eco. É a scooter que mais cresce no mercado em uma condição especial com preço fixo do seguro. Pode comparar. Seja qual for o seu motivo, vá de N-MAX 160 ABS. A CIDADE NO BRASIL